Pessoal, vamos fazer uma dobradiça rústica. Peguei um plástico de cartulina qualquer aqui, que é como eu faço, meus moldes geralmente, e vou deixar claro para você, vou fazer uma dobradiça que vai ser um exercício para você aprender, você vai fazer esse exercício, se você puder fazer naquela chapa de meio milímetro, aquela chapa de fogão, geladeira de forno de crônios, é melhor, porque isso aqui vai ser um exercício. Essa dobradiça não vai servir para, por exemplo, bortinhas de armário, coisas que requerem mais peso, ela vai realmente servir para caixinhas, coisas mais leves, mas vai servir para você aprender, para depois desse modelo, desenvolvermos outros modelos. Que esse é o primeiro modelo, eu quero que ele seja mais simples, para que você possa compreender como ela é feita. Eu vou pegar um esquadro, pegar uma cartulina, você pode pegar uma folha de papel, assim que eu faço a minha forma. Então eu vou marcar aqui um L, um 90 graus. Importante, trabalha com número par, é mais fácil para a dobradiça. Não trabalha com número ímpar, porque é mais difícil para fazer o cálculo, ficar dividindo, você me dá mais encrenca. Daqui para cá, eu vou jogar 6 centímetros. Daqui para cá, eu vou jogar mais 6. Porque é número par, você já vai entender o porquê. Eu vou ligar as duas pontas. Essa dobradiça aqui, ela não vai ter aqueles detalhes, aqueles... Talvez a gente não faça aquela parte redonda, aquelas coisas, aquelas decorações, não. Isso fica para depois. Eu vou fazer uma dobradiça simples para que você aprenda. Depois faremos na frente ela, naquela chapa de 2 milímetros, que é a definitiva. Aquela chapa de disco de serra, que já está velho, já está cego, que você vai aproveitar para fazer isso. Ou uma chapa de 2 milímetros que você vai achar no ferro velho, de aço. Ferro é muito barato, você consegue isso muito fácil. Mas hoje, se você tiver aí aquela chapa de fogão velho, você faz nesse modelo que é mais fácil para você compreender e para você praticar. Vai ser muito mais fácil fazendo assim a primeira, para depois passar para a definitiva. Pelo menos foi assim que eu aprendi e tem dado certo na minha até hoje. Até quando eu desenvolvo os meus modelos, se eu precisar desenvolver um modelo que ninguém tem, se eu precisar criar um modelo, eu crio. Então você vai ter essa capacidade também, se você começar a praticar de agora as dobradiças. Já fizemos puxadores rústicos, dois modelos, vamos fazer outros modelos na frente. Já fizemos tachões, já fizemos cravos. Você vai aprender as dobradiças agora. Nós vamos acoplando, mesclando entre outros modelos de puxadores, outros modelos de dobradiças rústicas, outros modelos de... entre modelos de cantoneiras, que nós vamos fazer também. Isso tudo é útil para a gente, para os móveis, que nós vamos fazer daqui para frente. Então por isso que eu já estou iniciando agora na dobradiça com você. Ok, voltando. Eu tenho seis de largura. Eu vou deixar seis aqui de corpo também, da ponta para cá eu vou jogar seis. Vai manter ela totalmente quadrada. Eu vou marcar dois pontos agora, seis centímetros. Seis e seis. Estou fazendo na cartulina, mas como eu te falei, você pode fazer no papel. Eu faço na cartulina porque eu prefiro mais, porque ela é um pouco mais dura. Me dá mais resistência para o molde. E até para controlar é mais fácil, mas você pode fazer no papel também. Já fiz em fureço fit, deu certo do mesmo jeito. Bom, achei o seis, eu já tenho um quadrado aqui, seis por seis. Vamos dividir esse quadrado agora em três partes. Por isso que eu trabalho com um número par, é mais fácil para você dividir. Seis dividido por três partes. Vou fazê-la com três partes para que ela fique resistente. Você vai entender na frente, depois, como é que você faz essa conta. Dá para fazer com duas partes? Dá, mas com três deixa ela mais segura. Eu acho que eu vou fazer até com duas. Vamos começar com duas partes, vai ser melhor. Na frente nós fazemos com três, já para você ir compreendendo melhor. Vamos trabalhar com duas partes. Eu não gosto de duas partes, mas vamos fazer com esse modelo duas partes. Uma dobradição muito simples. Dividir ao meio, três. Está aqui, três para cá, três para cá. Está no meio. Toda dobradiça possui um sistema de encaixe intercalado. Um lado pertence à banda da esquerda. O outro lado pertence, sequencialmente, à banda da direita. Dividir ao meio. Eu vou cortar aqui. Já sei que tem que ter três daqui para cá. Vou jogar mais um ponto aqui com três centímetros. Vou ligar esses dois. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse aqui vai ser a banda do encaixe de uma das peças. Você pode deixar essa peça aqui. Ela vai ser cortada, mas você pode deixar por garantia quatro centímetros. Nós vamos cortar o excesso. Eu sempre deixo um pouco a mais, para não ter encrenca depois na hora de cortar, na hora de fazer a forma do encaixe, para que ele não falte metal. Ok. Quatro centímetros. Eu preciso fazer a primeira peça. Recortar a primeira peça. Da primeira peça, eu tenho como fazer a segunda. Estou trabalhando com um modelo simples. Um modelo de dois encaixes, que eu quero que você compreenda. Vou recortar isso aqui na tesoura. Com esse modelo, eu vou tirar do lado um segundo modelo exatamente igual a esse. Você fazendo o modelo antes, na forma, no papel, na cartolina, e você praticando como você vai aprender hoje, numa chapa mais fina, você se torna capaz de fazer qualquer modelo de dobradiça. Isso aqui te ajuda muito para desenvolver isso. Foi assim que me ensinaram há muitos anos atrás e tem me ajudado até hoje. Você se torna capaz de fazer qualquer tamanho que você precise. Você pode precisar de uma dobradiça maior, menor, modelo comprido, modelo curto. Então, você tem essa possibilidade. É uma forma mais chata de se fazer, mas é uma forma mais correta. Ok. Primeira banda está feita. Vou fazer a segunda banda agora. Eu já tenho a primeira feita, eu posso aproveitar lá para fazer a segunda. Eu marco aqui em cima. Eu vou riscar agora. Só vou contornar praticamente em cima dessa. Eu já marco aqui onde é que vai ser o meio dela. Isso é muito importante porque eu dependo desse meio aqui para saber onde serão os encaixes. Ok, contornei. Está contornado? Se eu quiser passar o lápis de novo agora já usando a régua para garantir que ele está reto, eu passo. O que eu vou garantir aqui é o meio. O meio precisa estar totalmente ligado. Porque é ele que me interessa. Vamos recortar essa peça agora. Eu sei que vai ter gente que vai dizer Ah, está perdendo muito tempo com isso, fazendo no papel, faz direto no ferro. O que me importa, o que me interessa é que você aprenda. Chegar aqui e mostrar riscando já um modelo normal, e muitos são iniciantes e não vão entender, e na hora de fazer não vai dar certo, você vai dizer, caramba, aprendi errado. Então eu prefiro fazer dessa forma, mais simples, mais detalhada, mas que você realmente faça e dê certo. Bom, está feitas as duas peças, eu já tenho agora o encaixe. Você pode ver que eu tenho um encaixe aqui completo. Uma encaixa na outra. É isso que eu queria. Esse é o sentido da dobradiça. Por isso que nós vamos fazer hoje uma dobradiça bem simples, para que você consiga compreender o sentido dela. Dessa daqui, para as demais, vai se tornar fácil. Eu fiz a língua. Vamos chamar isso aqui de língua, essa saliência que sai para fora. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar uma caneta mesmo. Vamos fingir que essa caneta aqui é um pino. Um parafuso, um prego grosso, o que você tiver para usar como pino. Aquele pino central que mantém as duas dobradiças na posição. Com o papel, com a cartolina, eu coloco a caneta aqui rente, é o primeiro risco. Eu consigo dobrar ela no ferro. Eu não consigo fazer isso com a mão, então por isso que eu faço na cartolina, porque eu tenho como achar aqui exatamente o tamanho que eu quero de corte. Então eu dobraria aqui, contornei, riscarei isso aqui com o lápis rente. O que eu faria? Eu cortaria isso aqui agora, vou até virar para você ver. Cortaria no risco e eu já sei que essa distância aqui é a distância de dobra que eu vou precisar para fazer um pino, uma dobreza com um pino dessa espessura. Deve ter por volta de uns 7 milímetros, nem me diz, estou fazendo a olho. Só para você entender. Como eu já tenho as duas bandas cortadas agora, vamos fazer agora um definitivo. Eu vou escolher um pino aqui, ou pode ser um prego. Eu vou procurar o mais simples que eu tiver para você ver que não tem dificuldade. Eu vou tentar pegar até um prego. Pode ser um parafuso, um parafuso de 4 milímetros, um parafuso de 6 milímetros, um parafuso de cabeça panela redondo. O parafuso não é legal só porque vai aparecer a fenda, mas apesar que ninguém vai olhar a fenda em cima do parafuso, do pino. Mas tem o problema da fenda. Pode pegar um parafuso cabeça francesa, aquele que é totalmente redondo. Vou até pegar para você ver os modelos. Pessoal, peguei 4 exemplos para você poder entender. Eu peguei um prego, que é o mais fino, deve estar com uns 2 milímetros e meio, mais ou menos. Tenho o parafuso de cabeça chata, Philips. Eu tenho o redondo com fenda, cabeça panela, que eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. Não fica um modelo muito legal. E eu trouxe o modelo cabeça francesa, aquele que você já sabe. Você dá uma lixada, geralmente ele vem gravado as letras aqui da marca, do modelo em cima. Você dá uma lixada, tira isso, mantê-lo redondo. Aqui dentro, o parafuso francês tem aquela peça que pertence a ele, que faz um quadrado, uma espécie de porca, que é o que entra na madeira, que faz ele grudar. Você tem que passar uma esmerilhadeira aqui ou uma lima, uma lima bastarda. Remover isso daqui, deixar ele totalmente liso para poder entrar. Claro, eu usaria esse tipo de cabeça aqui para um modelo de dobradiça maior, é claro. Só para você entender que o único modelo que eu tenho agora é esse. Bom pessoal, é isso aqui. Você fez o engaixo, deu certinho, está com a língua, está certo. Eu vou procurar agora a minha chapa que eu tenho de fogão velha, aquela chapa ferrujada, que é só um modelo, só um exemplo. Vou trazer para cá e nós vamos fazer o corte, fazer a dobra disso, aprender a fazer essa dobra, fazer essa furação, para a gente dar uma lixada, dar uma pintada ali rápido e ver como é que vai ficar essa dobradiz. Pessoal, peguei aqui aquela chapa, chapa velha de fogão, ela é bem fininha, isso aqui é um papel praticamente, é fácil da gente dobrar. É até interessante você ter isso daqui e fazer esse modelo, esse molde, se você vai fazer mais o modelo que você fizer, mesmo que sendo com 2 milímetros, você fazer primeiro nessa, já para deixar guardado, os moldes, os gabaritos. Eu tinha esses modelos aqui até uns 4 modelos de dobrança diferentes, alguns modelos de puxador e eu acabei emprestando isso para um amigo, acabou não me devolvendo, mas não tem problema, eu vou fazer de novo isso. Até é bom que a gente faz junto. Vou tentar contornar com o canetão aqui, não sei se vai dar, o canetão geralmente falha, se eu não conseguir o canetão, a gente faz com o lápis. Vou contornar em volta da cartolina, não preciso de duas peças dessas. Está falhando já o canetão, vamos para o lápis que é mais seguro. Eu acho que vai dar para você ver. Eu vou cortar o primeiro modelo, e aí desse modelo aqui, já no ferro fica mais fácil, eu já retiro, já risco e faço um segundo modelo. Pessoal, está riscado aqui, acho que dá para você ver, é possível. Eu vou colocar isso aqui no trilho para cortar rapidinho, naquele trilho que fizemos para usar a serra amarela e para cortar ferro, que para mim é mais fácil, mais seguro. Se você está acostumado a cortar com as milhadeiras, você corta aí do jeito que você está acostumado. Uma outra forma de cortar isso também é com a serrinha, uma coisa que você serra também corta, isso aqui brincando, porque isso aqui é uma chave muito fina. Como eu falei, é um exercício. Eu vou cortar duas peças dessas, vou te trazer elas, já para a gente partir para a dobra. Pessoal, cortei, dei uma arranhada com a lixa 36 de ferro, tem umas partes tão brancas ainda, eu arranhei para pintar, porque isso aqui é só um exemplo mesmo, uma chapa de exemplo, uma chapa de exercício. Está aqui já, está encaixada, está batendo certinho. Usei até a nossa morcinha nova, a nossa morça de bancada nova, muito boa para poder acertar isso aqui. Como eu te falei, eu estou sem a bastarda, a lima bastarda, eu só estou com aquela lima múrsa de acabamento. Eu precisava dar bastarda para ficar melhor, preciso comprar uma urgente também, mas vai dar para fazer mais ou menos para você entender o que eu quero que você entenda. Vamos agora para o parafuso, que é hora de fazer a dobra agora. Então eu tenho que colocar esse parafuso aqui, a cabeça dele aqui rente, essa lateral aqui encostando, onde está cortado aqui, exatamente aqui onde eu fiz esse corte, vou até tirar essa daqui para você não confundir. Onde tem esse corte aqui, eu tenho que encostar a cabeça dele em cima e a lateral do parafuso aqui. É esse sentido aqui que essa dobra tem que vir, essa dobra tem que vir para cá. Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir fazer isso aqui na mão. Com essa peça eu conseguiria porque ela é mais mole, com uma peça mais dura eu não vou conseguir pegar com a mão e dobrar. Então nós vamos simular que fosse uma peça já dura. Nós vamos colocar isso na beirada da morsa, pegar essa parte para vir amassando isso. Eu vou fixar isso aqui na morsa e eu já volto para te mostrar. Pessoal, essa parte aqui ela é chata, mas não é difícil. Essa morsinha aqui ficou ótima. Eu sei que eu estou repetindo isso muito para você porque você precisa fazer ela para a sua bancada. Ela está auxiliando demais para mim, tanto com madeira quanto para metal. Bom, vamos lá. Eu coloquei ela aqui. Vou pegar o tapete para você entender. Essa parte aqui da língua, essa parte da língua fica para fora. Essa parte rente aqui vai ficar rente à morsa. Então eu apertei as duas bandas da morsa, os dois lados dela, com essa parte aqui rente. Por quê? Eu quero que o meu parafuso encoste aqui em cima da morsa. Eu deixo a cabeça lá fora da chapa para não atrapalhar a altura. Então eu preciso que agora alguma coisa aqui prenda aqui atrás. Eu vou colocar essa lado para fingir que fosse desse lado. Vou dobrar até para esse lado para ser mais fácil para você entender melhor. Se alguma coisa mantenha esse parafuso preso aqui. Se eu colocar um prego aqui e aqui, desses dois lados aqui, eu consigo travar ele de forma que eu possa bater. é um prego provisório. Se eu tivesse uma chapa de ferro qualquer que eu pudesse colocar aqui também, pressionando ele para ele não vir para cá com um furo, um pedacinho qualquer de ferro aqui grosso com parafuso, poderia apertar aqui também. Ou então, uma outra solução. Eu posso colocar um sargento aqui. Tem as duas opções que eu tenho. Pregar um prego aqui. Gente, é que eu quero te mostrar as opções que você tem. Você prega um prego pela metade, amassa para lá ele e prega um prego aqui. Mesma coisa, amassa para lá. Ele está encostado totalmente na chapa. Porque o nosso parafuso, o nosso pino é que vai fazer a forma da dobra da nossa dobradiça. Isso aqui feito já não anda mais. Eu consigo já trabalhar ela. mas eu quero te dar uma outra opção. Pessoal, coloquei os dois pregos aqui, bati eles para cá, que assim ele não consegue andar para cá. Eu quero que essa lateral fique totalmente encostada e que ela não ande para cá. Ou ainda, se eu tivesse, eu tinha um trinco de porta, aqueles trinco de porca maior, aqueles trincos antigos, eu ia colocá-lo aqui, mas é que eu não achei. Peguei uma barra de 2mm, essa daqui é chapa de disco de serra, já foi cortado para fazer lâmina. Eu vou colocar como exemplo. Essa aqui seria o ideal para fazermos a nossa dobradiça. E eu posso colocar o grampo C aqui. Ele está empurrando o parafuso. Ele não deixa o parafuso andar para cá. É só para que você saiba as opções que você vai ter na sua casa de fazer a dobra, de fazermos a forma. Agora eu venho com o martelo normal. Esse aqui é um martelo de funilheiro, mas pode ser um martelo normal, um martelo comum. Eu venho batendo. Eu tento bater rente a morça. Isso é muito importante. Por isso que a morça é importante ser feita com madeira mais grossa se você puder, porque para essas coisas ela vai te ajudar muito. Então você vai batendo assim, empurrando a ponta dele aqui na madeira para que ele pegue a parte de baixo toda. Começou a dobrar, você começa a bater em cima. Você bate nessa região aqui. Eu vou te mostrar. Nessa região que está encostando no metal. Ele tem que encostar no pino para fazer o formato do pino. Quando a chapa for mais grossa, por exemplo, uma chapa como essa aqui, eu vou ter que bater com mais pressão, com mais força. eu já não vou poder talvez usar a madeira como guia. Eu talvez sem colocar uma barra de ferro aqui para me guiar, para me auxiliar. Mas quando chegamos nesses outros modelos mais definitivos, nós vamos praticar juntos para que você aprenda. Você vê que eu estou batendo sempre em cima do pino. Eu estou dobrando ela. Estou fazendo o contorno, mantendo o pino. Por isso a importância desses pregos aqui. De não deixarem ele se movimentar. Agora, eu vou tirar isso daqui. Levantar esses pregos aqui. Vou soltar a morsa. Essa é uma aula chata. Eu sei disso. É uma aula técnica. Mas é porque você precisa entender o passo a passo disso para quando você quiser fazer os outros modelos você não passar mais esse aperto. Ela já está começando aqui a fazer o formato redondo. Você já nota que ela começa a arredondar aqui. Agora eu preciso colocá-la de forma que ela fique. Essa peça aqui, eu consigo fazer isso. Ela é mole. Eu posso simplesmente colocá-la aqui e vir batendo com ele por cima. Só que se eu colocar ela na morsa ela vai amassar. Eu não vou conseguir. O ideal seria colocar ela na morsa. Eu vou arrumar ela aqui para você entender o outro exemplo. Eu só acho que é preciso que você veja. Eu coloquei aquela chapa aquela chapinha do disco de serra que está cortado. Podia ser uma chapa mais grossa. Melhor até. Mas eu coloquei ela aqui só para quebrar um galho porque a chapa que nós estamos fazendo a dobradiça ela é mais mole. Fixei com o grão para você. Eu poderia colocar aqui dentro da morsa. Eu ia colocar para te mostrar mas quando eu apertar ela assim dos dois lados ela vai esmagar porque ela é mole. Você tem que achar uma solução de que consiga manter o parafuso aqui dentro até fazermos o formato. O sentido todo é esse. A chapinha que poderia ser uma chapa mais grossa ela tem que empurrar o parafuso e mantê-la aqui enquanto nós batemos e fazemos o formato redondo. Ele está paralisado ali então agora eu venho batendo. Continuando o formato que eu iniciei. Na verdade isso aqui só está servindo para mim de molde. Se eu tivesse uma barra mais grossa aqui o que eu poderia fazer? Pegar uma talhadeira não é uma talhadeira isso aqui é uma lima mas só para você entender eu poderia bater com a talhadeira aqui em cima e forçar o amasso dela o formato dela formando o contorno em volta do parafuso. que é na verdade o meu pino então você vai notar aqui que eu já fiz o contorno eu tenho agora já uma área de corte aqui você tem várias opções de fazer isso a minha ficou um pouco mais grossa eu vou botar a câmera assim para que você veja eu acho que é possível que você veja já aquela dobrada agora eu vou pegar o lápis e vou riscar ela aqui mais ou menos aqui rente eu deixei uns dois milímetros para cá deixei um pouquinho a mais porque agora eu tenho como serrar isso eu posso serrar isso aqui no arco de serra simplesmente serrar esse excesso e aí vir moldando isso eu vou ter que vir com a serra de lá nessa posição porque daqui eu não estou conseguindo serrar eu corto esse excesso aqui aí eu vou moldando ela vou ter que tirar e cortar mas você já pode cortar essa peça aqui quase milhadeira com o próprio arco de serra esse excesso que sobrou você já sabe que aqui é o formato depois eu volto a prender aqui de novo volta a bater nós acelerizamos esse lado pessoal eu consegui serrar com o arquinho de serra mesmo vou serrer a metade eu vou ver se eu consigo quebrar ele agora se eu consigo trazer para cá e quebrar que é só aquela sobra que eu vou tirar o pino já está dentro pronto consegui então você já vê ele aqui o formato do pino agora eu posso dar uma acertada aqui acabamentos que eu posso fazer eu posso bater ele aqui em volta é mais fácil já está com ele moldado esses são acabamentos que você vai fazer depois ele pronto está feito essa banda aqui já está feita eu vou tirar o pino é que quando a gente bateu ele acabou criando rosca se ele fosse isso se fosse o prego ele sairia puxando está feito ele aqui já redondo você pode ver já temos a metade da banda feita agora o que nós temos que fazer a banda que vai aqui mesmo procedimento essa vai dobrar para cá mesmo esquema colocar o parafuso aqui tem que se ligar muito nisso a lateral tem que bater com essa lateral aqui não pode entrar para dentro não pode vir para cá que senão você vai ter o jogo errado na hora de dobrar então são várias formas de você fazer isso você pode já colocar aqui colocar dois pregos aqui prendendo ele fixando essa peça de forma que isso aqui não ande e vir trazendo ele para cá ou você já pode colocar direto uma chapa de ferro como eu te falei eu estou usando a lima só como exemplo vou dar uma chapa de ferro mais grossa que você coloca aqui que não deixa ele andar para cá fixa o grampo ser aqui que você possa trazer essa peça para cá moldando ele chegou no final dobrou deu um tanto que você vê que já pode cortar você já passa a desmelhadeira ou passa o arco de cerro corta isso e já está feito essas duas bandas eu vou fixar esse meu aqui vou fazer o mesmo esquema nesse para a gente juntar com esse para termos já a nossa dobradiça pronta e aí nós vamos fazer os furos e a pintura pessoal, o mesmo esquema coloquei a peça aqui coloquei dois pregos agora um para cá um para cá os dois lados para que o parafuso não se movimente a lateral do parafuso está encostando na lateralzinha do corte aqui está a língua estou dobrando ela estou vindo com ela para cá essa é mole dá para fazer isso se fosse uma mais dura é mais difícil mas é por isso que eu queria muito que você fizesse desse jeito com essa chapa de fogão chapa de lateral de geladeira para você praticar parece que é difícil mas não é eu faço muita dobradiça é que eu estou fazendo devagar para você poder entender os detalhes que você pode fazer o segredo é você achar algo que pressione o pino para que ele não se movimente enquanto você molda ele por isso que eu estou usando uma chapa aqui de dois milímetros o resto de disco de serra fixado com o sargento você vai achar o seu jeito aí se você tivesse uma chapa um pouquinho mais grossa se eu tivesse por exemplo uma chapa aqui que ela não pode passar a altura do pino um pouco mais grossa um pouco mais larga seria até mais fácil cheguei aqui é que eu não sei onde está a minha telhadeira a telhadeira que seria excelente vou pegar uma chave de fenda no caso você não vai bater isso com chave de fenda eu estou fazendo aqui como exemplo você vai bater com uma talhadeira se fosse uma chapa de dois milímetros por exemplo você não vai conseguir uma chapa de dois milímetros com uma chave de fenda amassá-la você vai precisar de uma peça maior uma talhadeira uma peça que você possa aqui fazer a curva com a marreta estou usando a ponta de uma chave de fenda grossa só para você entender eu estou marcando ela como essa chapa é fina uma chave de fenda grossa deu conta se é material mais grosso eu vou ter que usar uma talhadeira uma coisa mais bruta moldei deixa eu ver se já o parafuso até já sai aqui se eu já sai ele cria rosca porque a gente bate ele amassa não tem jeito ele vai criando rosca lá dentro você nota que eu estou batendo rente aqui rente ao lado de dentro do parafuso que vai ser nosso pino agora eu vou cortar aqui aqui você já sabe se você tiver mais milhadeira um segundo você corta isso aqui pronto pessoal dei uma separada com a serra marmora aqui rápido para ganhar tempo está aqui a chapa agora eu vou soltar aqui o grampo vou fixar ela porque essa bordinha que sobrou eu vou jogar para dentro esse é acabamento se a normal acontecer na sua você vai cortar vai ficar uma rebarbazinha se a peça for mais grossa com a talhadeira ou com a chave de ferna velha você vai botar ela para dentro totalmente rente ao parafuso pronto está feito eu vou tirar aqui agora o parafuso o lado inconveniente da minha dobradiça com o parafuso é isso que você vai ter que tirar ele na rosca você também pode desgastar essa rosca de dentro passar uma lima tirar essa rosca pronto pessoal está feito está feita a nossa dobradiça pessoal está aqui as duas peças agora é só a gente colocar o parafuso aqui pronto eu tenho um excesso parafuso aqui eu posso cortar esse excesso aqui agora marco aqui corto está feita a minha dobradiça vou colocar na bancada para a gente fazer a marcação de onde serão os furos pessoal está unido aqui eu coloquei aqui na bancada só para você ver joguei da beirada para cá um e meio da beirada para cá um e meio mesma coisa aqui desse lado mesma coisa desse lado daqui para cá eu joguei dois centímetros dois centímetros daqui dessa beirada para dentro dois dois daqui para cá eu achei o meio dois centímetros dois centímetros eu marquei mais ou menos isso aqui o meu não vai sair muito exato mas é só para você entender porque eu vou fazer um furo aqui um furo aqui e um furo aqui três furos será o básico para a gente poder instalar a nossa dobradiça pessoal dei uma acertada no meu já nas laterais que não estavam totalmente retas porque é normal você vai fazendo os cortes acertando ele vai ficando irregular eu estou sem aquela lima bastarda como eu falei a lima bastarda ela é muito essencial porque ela é funciona como se fosse uma grosa para ferro ela vai debastar com uma facilidade a mursa é para acabamento você já sabe disso também então eu só estou com a mursa e eu passei a esmelhadeira para dar uma acertada mas não ficou totalmente reto então eu já fiz o acabamento agora final no trilho coloquei o nosso trilho aqui aquele disco de cortar ferro que eu corto na Serra Marmor você sabe que eu não gosto pode cortar na esmelhadeira porque eu acho muito perigoso mas aí vai de opção sua eu prefiro trilho já te indiquei isso se você for cortar metal multa o trilho porque é mais seguro você vai ficar oposto ao lado da lâmina com distância com a peça fixada com o grampo C então é mais seguro mas voltando para cá então já está totalmente quadrado certinho daqui para cá agora eu joguei 2 cm daqui para cá eu vou jogar mais 2 onde tem aquele elo onde tem aquela a parte redonda onde vai o pino eu marquei 2 cm daqui para dentro eu marquei mais ou menos 5 peguei um prego bati dei uma amassadinha que eu vou fazer no furo agora com uma broca de 8 mm para fazer um detalhe fazer um detalhezinho redondo aqui e aqui para a peça ficar mais legal para a peça ficar de uma maneira estética até porque se você quiser primeiro praticar na chapa fina para depois fazer na definitiva já saber como fazer a sua dobradiça de forma correta estética bonita para você já colocar os seus móveis não esse modelo que você sabe que esse modelo aqui é exemplo mas quando você fizer com a chapa de 2 mm eu vou juntar a câmera aqui mais para perto para fazermos esse furo depois eu inverto essa chapa de ferro para lá marco aqui e faço o furo do lado de cá e a gente vai começar a trabalhar a pintura aí talvez você pense poxa você está detonando a tua amorsa nova não mas a amorsa é para isso mesmo gente qualquer coisa depois a gente substitui para fazer furo para poder apertar para trabalhar ela vai ser marcada não tem como fugir disso vou colocar desse lado agora a peça se você quiser usar a broca de 3 oitavos aquela 10 mm também vai ficar muito legal isso aqui é só um detalhe é só para a gente dar uma embelezada nela é bom até você ter um ponteiro eu estou usando prego mas é bom ter um ponteiro temperado aqueles ponteiros de aço mais duro para fazer marcação em ferro eu estou sem aqui mas eu vou ver se você arruma um para mim como essa chave é mais fina eu nem me deu trabalho de colocar óleo mas aquela 2 mm você coloca óleo para poder manter a vida útil da sua broca bom vou tirar daqui agora vou te mostrar o detalhe que eu estou pensando em fazer para você até ter essas duas opções pessoal está faltando o furo ainda que eu tinha marcado anteriormente para a gente fazer mas acabei deixando por último porque eu tenho que resolver uma coisa aqui deixa eu pegar uma tampinha aqui de pote de maionese para você poder entender melhor podemos fazer o seguinte tem que estar unido os dois estão sem o pino mas estão unidos eu posso colocar essa tampinha aqui na frente pegando encostado na frente nos dois lados que fica igual você mede daqui para cá quanto que tem daqui para cá que ele bata igual que tem a mesma distância isso aqui é só um exemplo o canetão não vai dar eu estou desistindo desse canetão não adianta eu vou comprar uma caneta pusca pelo menos ela resiste em qualquer lugar vamos no lápis mesmo pessoal está aí acho que é possível que você veja eu não sei se é possível dá para a gente dar uma arredondada cortar aqui cortar aqui e dar essa arredondada nele ele fica um modelo arredondado legal um outro modelo que eu posso fazer também eu posso achar o meio isso aqui que é o mais fácil de fazer que é o que eu mais gosto dou referência para esse modelo porque ele é mais rápido mas o redondo também fica muito legal a gente vai fazer na frente o redondo depois então eu acho que eu vou fazer esse triangular hoje dá 5,5 dá 12,7,5 mais ou menos aqui só para a gente poder se achar vou passar um traço aqui você vai achar porque o meu acabei cortando tinha 6 diminuindo porque eu com 5,5 tá o meio dele está aqui está um meio torto mas eu acho que vai dar para você entender é só um exemplo porque eu não quero que fique muito perto desse detalhe aqui eu vou jogar 3 centímetros 3 centímetros vai ficar muito perto eu não queria isso vou deixar menos vou jogar 2,5 2,5 tá ótimo tá então eu fiz aqui achei o meio daqui para cá 2,5 2,5 2,5 nos lugares tracei agora aquela ligação que a gente faz igual fazemos no X nos banquinhos que já te ensinei isso liga essa ponta com essa liga essa ponta com essa esse é um modelo muito tradicional vende muito esse modelo eu gosto do redondo também dependendo do modo que eu faço o redondo também fica muito bacana eu acho que é possível que você veja eu fiz uma seta aqui eu ia fazer o modelo redondo mas eu vou fazer esse modelo aqui com a seta porque ele é mais tradicional fiz o traço aqui fiz o traço aqui agora eu vou colocar essa marcação na marcação do meu trilho e eu vou cortar isso vou cortar os dois assim e assim já vem com ele cortado isso aí não tem segredo ou você corta nas brilhadeiras e dá uma acertada a gente marca onde vai ser os furos faz os 3 furos nele e pinta o pessoal está aqui cortei um lado cortei o outro isso aqui eu marquei fiz aquele início até para economizar disco de corte agora é só balançar isso aqui com o alicate está feito está quase pronto a nossa dobradiça mas faltam uns furos agora então eu vou dobrar ele agora em dois pessoal vou mais uma vez relembrar isso para você estou fazendo esse modelo aqui que é um exemplo que eu quero até que você faça se você tiver essa chapa de fogão geladeira de foro micrônomo essa chapa mais fina para pegar o jeito mas não é a definitiva a definitiva tem que ser feita com aquela chapa de disco de corte disco de serra velho aquela chapa de 2mm ou você vai no ferro velho ou vai no serraleiro cobre um pedaço isso é muito barato é um pedaço pequeno para você fazer suas dobradiças ou você usa o próprio disco de serra como eu falei não vai fazendo essa fina porque isso aqui não presta isso aqui é realmente um exemplo e todas as que eu fizer provavelmente eu faça nessa agora porque é mais fácil para mim trabalhar eu ganho mais tempo eu economizo material para te ensinar mas é um exemplo estou repetindo muitas vezes isso para que depois você não faça e dê errado e venha dizer caramba eu fiz uma chapa fina não valeu nada não você não vai fazer nessa chapa fina essa chapa fina é somente um exemplo somente aula para que você possa praticar a definitiva tem que ser feita com a chapa grossa pessoal vou fazer um furo aqui o furo aqui embaixo desse buraco e um furo aqui embaixo desse buraco pronto dois furo não vou fazer aqui atrás fica mais bonito aqui e aqui e um aqui no meio travar isso no grampo você vai fazer esse furo eu explico muitas vezes a mesma coisa para você porque no meio a maioria a grande maioria é iniciante então não tem ainda aquele macete aquele jogo de lidar com certas coisas está começando está aprendendo isso é natural todo mundo passou por isso e o curso é voltado para quem é iniciante principalmente então eu gosto muito de frisar isso várias vezes para que todos possam compreender e acompanhar como essa chave é mais fina eu dou a sorte de poder marcar com o prego se não se fosse dar 2 milímetros eu teria que como eu disse ter um ponteiro temperado eu marquei só para fazer o furo pessoal coloquei aquela broca de 3 milímetros uma broca mínima porque vai um parafuso aqui de madeira geralmente depende do parafuso que você vai usar se for um parafuso de porco um pouquinho mais grosseiro eu uso uma broca mais grossa faz 3 furos depois você pega aquela broca de 6 ou de 8 milímetros e faz uma cava só um comecinho para a cabeça ajustar melhor porque você já aprendeu isso também em outras aulas então feito os furos eu vou limpar tudo que está aqui na bancada que tem no trilho aqui está com a serra marmã que está com tudo aqui cheio de broca dando uma limpada nisso e já vou montar ele cortar o excesso botar um papel papel de embrulho aqui para poder forrar esse jornal alguma coisa para a gente poder pintar essa nossa dobradiça pessoal coloquei naquela aquele caibra que eu uso como plataformazinha cabeça do parafuso para cima a primeira banda é só espirrar o spray você sabe chacoalha bem ele para que ele misture o meu já está no final não sei se eu vou conseguir pintar ele agora agora esperar secar uns 15, 20 minutos é tinta spray ela seca muito rápido você sabe disso aí a gente vira para o outro lado e pinta pessoal secou secou os dois lados agora é a hora de montarmos a peça dá para você ver que já dá um outro estilo ela preta eu não coloquei os parafusos de fixação os parafusos que vão aqui os três na verdade os seis parafusos que vão aqui que você já aprendeu isso nas outras aulas naquela hora que fizemos os puxadores que você pinta a cabeça da marixada e pinta a cabeça dos parafusos também você já sabe fazer isso eu não pintei ele aqui em cima não ficou tão bem pintado porque a tinta está acabando está no final preciso comprar uma tinta nova eu uso muito preto fosco nós vamos fazer o encaixe agora pessoal está feito até virar assim vou até tirar daqui a peça para você ver melhor pessoal está feita a nossa primeira dobradiça rústica o modelo eu quero muito que você pratique isso se você puder fazer esse teste praticar antes você faz ela nessa chapa mais fina vai servir com o aprendizado como eu sempre falo você somente assistir e não fazer não praticar não adianta porque marcelaria é prática pega uma chapa qualquer que você tem aí faz ela faz o molde você vai pegar o jeito para quando você fazer na chapa mais grossa na chapa de 2mm a definitiva você já vai estar bem mais habilitado bem mais preparado pode fazer uma chapa também essa daí tem 0,5mm você pode fazer uma chapa também de 1,5mm se você não tiver de 2mm aquela de disco de serra também fica legal é o aceitável 1,5mm para 2mm é o aceitável para que você consiga fazer uma dobradiça de boa qualidade para poder instalar essa daí mesmo ela está boa ela não está ruim ela aguentaria eu não confiaria em uma dobradiça dessa para portas de amaro e coisas mais pesadas mas por exemplo um tampo de um baú que é uma coisa que vai abrir e fechar pela metade dependendo do modelo de baú que eu faça uma caixinha eu até posso usar esse modelo pessoal espero que vocês tenham gostado estamos ficando por aqui mais uma vez obrigado a todos vocês que estão com a gente virão novos modelos de fechadura agora outras técnicas outras coisas que eu preciso te passar porque nós vamos começar a usar muitos tipos de ferracha nos próximos móveis que virão para frente pessoal até a próxima aula fiquem todos com Deus